Falando sério agora, Giovanni, na real, as coisas não estão de boa. O clima fica tenso. Deixa, Samuel. Ele é um egoísta. Só pensa no que importa pra ele. Teria a busca chegado ao fim? Alô? Luiz Weber se encontra? É que eu queria falar com ele. É a neta dele. Samuel e Andressa vão continuar sendo apenas amigos em Partiu? Dia todo. Tu é bonita sempre. Não perca em Histórias do Sul. O terceiro episódio da série Partiu nesta sexta, 10 da noite.